Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmãos, tá no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, você pensou, né? Aliás, você queria uma Série B sem emoções, né? Desde a sétima rodada, o Vasco já tava no G4, tranquilinho, gordurinha, pá. Mas aí, Sr. Carlos Brasil e Sr. Jorge Salgado resolveram dar emoção pro Vascaíno. Ó, ontem o Esporte Recife ganhou do Náutico 2x1, foi a 46 pontos e tá a dois pontinhos do Vasco. Só vitória interessa hoje contra o Londrina. Londrina dentro de casa, o Londrina também colando ali, né, irmão? Londrina tá com 45, o Vasco não pode nem pensar em empatar, o Londrina é concorrente direto, tá? É, nem tudo também é ruim, né, cara? Ontem teve o resultado da Ponte Preta, a Ponte Preta perdeu em casa pro Cruzeiro. 4x1, Cruzeiro vai ganhar tranquilo essa Série B, tá disparado, mais de 10 pontos. Quase 20 pontos de vantagem pro segundo colocado, né, a taça da Série B deve ir pro Cruzeiro. Agora, irmão, ó, a gente vai passar emoção, é, irmão, não queria emoção, né? Não queria, mas, ó, esquece! Vai ter emoção, parceiro, vai ter emoção até o final. Vasco e Londrina hoje, Sport TV e Premier, 9h30 da noite. Quem tá fora? Palácios, Gabriel Dias e Riquelme, que estão contundidos e pendurados. Olha só a lista de jogadores pendurados. Lembrando que o árbitro da partida de hoje é o Wilton Pereira de Sampaio. Não, amigo, cara que gosta de complicar em jogos do Vasco. Olha só, o Vasco tem 9 jogadores pendurados com 2 cartões, tá? Tomou o terceiro, tá de fora da próxima partida, que será contra o Operário. Tiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Quinteiro, Yuri Lara, Matheus Barbosa, Andrei Santos, Nenê e Alex Teixeira. 9 jogadores pendurados. O time titular é aquele que o Jorginho insiste em colocar, eu falo insiste porque eu não tô gostando do centroavante, eu queria que saísse o Raniel. O time é o seguinte, Tiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Paulo Victor, dois volantes, Yuri e o Andrei, tá? Na frente, Nenê, Marlon Gomes e Egnaldo. Aberto na ponta, o centroavante é o Raniel, o Ranicope. Será que hoje vai ter? Mata a bola no peito, Raniel. Arma o chute, Raniel. É muito lento, maluco, não aguento não, irmão. É muito lento esse Raniel, maluco. Não quero saber, hoje o Vasco joga em casa, vamos pra cima do Londrina. Inclusive tem um reforço nos relacionados, reforço no banco de reservas, tá? O Miranda, o zagueiro Miranda, depois daquela longa punição por doping, né? Pela Comembol, ele está liberado e hoje estará no banco à disposição do treinador Jorginho. O time do Londrina que vem enfrentar a gente é o Matheus Nogueira no gol, Jefferson Simon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel. É o Alan Ruschel, sobrevivente daquela tragédia da Chapecoense, né? O meio de campo é o Mandaca, João Paulo e Gegê. Ataque, Caprine, Gabriel Santos e Danilo Peu. Eles estão com três desfalques pra enfrentar o Vasco. Douglas, Coutinho, Leandrinho e Victor Souza. Parceiro, vamos pra cima dos caras, tá? Queria que você comentasse aqui o placar. Qual o placar do jogo de hoje entre Vasco e Londrina em São Januário? Comenta o placar, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aí você vai estar concorrendo ao caminhão de prêmios. Aqui tem prêmio pra inscrito e prêmio também para membros. Membros, ó, pra membros tem camisa oficial de jogo e viagem com tudo pago pro Rio de Janeiro, tá? Pra virar membro é muito mole. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Parceiro, eu tô indo nessa, valeu! Saudações, vascaínas! Saudações, vocês estão indo nessa, valeu!